Você só tem cara, mas sei que tu não é boa Essa cara de patrícia engana tua pã Vale, vale, tu perde a linha e faz várias coisas loucas Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com o fã Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com o fã Colocar, colocar, colocar com o fã Ô moça, coloca bem devagar, garota, te abumbeu, fude-nos aqui Ô moça, coloca bem devagar, garota, te abumbeu, fude-nos aqui Hoje eu quero fuder, não me sinto animado Toda vez você tá contraindo no teu palco Hoje eu quero fuder, não me sinto animado Toda vez você tá contraindo no teu palco Você só tem cara, mas sei que tu não é boa Essa cara de patrícia engana tua pã Vale, vale, tu perde a linha e faz várias coisas loucas Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com o fã Ô moça, coloca bem devagar, garota, te abumbeu, fude-nos aqui Ô moça, coloca bem devagar, garota, te abumbeu, fude-nos aqui Hoje eu quero fuder, não me sinto animado Toda vez você tá contraindo no teu palco Hoje eu quero fuder, não me sinto animado Toda vez você tá contraindo no teu palco Você só tem que estar escutando, só que eu puxava É, não forre não, é, cansa aberta, é Ei Ei